Ministério Assunto Combatentes da Libertação Nacional facilita a formação da liderança comunitária no Equipa Recolhamento de Dados com a Barresista Mártires da Pátria, cada uma lição e reposto administrativo Manatuto Vila. Chefe de Departimento Assistente de Treinamento, Zulico Dinho Atetem, formação em atua e leva conhecimento da liderança comunitária no Equipa Recolhamento de Dados ou se responsável no Reap quando há mecanismo no metodologia levantamento de dados Mártires da Pátria e cada uma lição. Representante Conselho Combatentes da Libertação Nacional, Município Manatuto, Francisco Suárez, Código Franz mau considera formação importante atua e levante conhecimento ao derrubar o recolhamento de dados nebelos no justo turmata dalam Ministério. Franz mau realça, Conselho se hala acompanhamento na observação da Equipa Sira, que é o serviço e a terreno. Programa Formação Nihala Durante a Lurão Ida e esse é o encontro do Centro de Solidariedade Social e Inclusão, Município Manatuto. O Código Manatuto, Francisco da Cochimenez, RTTL.